Atenção, Cruzeiro em Cirtarrê de 6x1 para o top de 6 segundos. E aí galera, tudo bem com vocês? Bom, o olheiro de hoje vem falar de Ray Anderson da Costa Moraes, conhecido popularmente como Careca, meio atacante acreano, que está sendo indicado como o novo reforço do Cruzeiro para a temporada. Esse atleta jogava no Atlético do Acre, onde acumulou em 2017 20 partidas e 10 gols, sendo que 6 desses gols foram marcados na Série D deste ano. A questão é, será que esse cara é bom? Eu vou ser muito sincero, nunca vi ele jogando, vocês estão vendo aí uns vídeos com alguns lances dele, alguns gols inclusive, mas assim, eu não tenho referência para saber se esse cara é bom de bola ou não, nunca vi uma partida dele inteira, então não vou ficar aqui falando que o cara é bom. Deixa eu resumir, nunca vi nada dele, nem sabia que ele existia, até aparecerem essas notícias o ligando ao Cruzeiro. Não tenho nenhum problema com o fato dele jogar Série D, acho que a gente não pode ter esse tipo de preconceito, porque são jogadores que estão aí buscando seu espaço, para um jogador aparecer na Série A e na Série B é muito complicado. Se a gente lembrar que no Campeonato Mineiro, que a gente disputou, tem clubes que nem estão na Série D, tem clubes que estão numa divisão inferior, clubes que nem tem divisão, e assim, muitos desses clubes causaram muitos problemas ao Cruzeiro, mostraram alguns atletas até de alguma qualidade, então assim, eu não tenho esse tipo de preconceito, o cara joga na quarta divisão, é claro que ele é ruim, talvez ele seja uma promessa e possa dar certo. O que me preocupa é, como o Cruzeiro chegou à contratação desse jogador? Será que foi indicação de algum empresário que tem bom trânsito na toca da raposa? Isso sim é uma situação que me deixa com a pulga atrás da orelha. Agora, se foi um jogador que o Cruzeiro observou, através lá do setor de análise de desempenho, os caras acharam esse cara, acompanharam e resolveram trazer, tudo bem, aí já me parece uma contratação mais interessante. Mas como o Cruzeiro é uma instituição extremamente fechada, que a gente nunca conhece muito bem os métodos que são utilizados para fazer o trabalho, então assim, vai ficar essa dúvida, tá? Se é um jogador que vem para ser, inclusive, aproveitado ou não, tem esse detalhe também, porque, por exemplo, o Cruzeiro contratou o Aleph Pitbull no início desse ano, e é um jogador que foi imediatamente emprestado ao Santa Cruz, teve um destaque inicial e já está mal, né? Acho que não faz gol mais de dois meses. Enfim, aí são várias situações que o Cruzeiro sempre faz essas apostas em jogadores, especialmente do Nordeste ou de campeonatos menos conhecidos, e não dá para saber muito o que esperar, porque a gente não conhece esse cara. A gente acompanha muito mais o futebol de primeira divisão, no máximo uma série B, e o que acontece aqui em Minas, né? Só pegando informações sobre Careca, ele tem 1,84m, 76kg, é meio atacante, e além do Atlético Acreano, né, que é o clube que ele estava por último, ele já jogou pelo Nacional de Manaus, jogou pelo Galvez, pelo Independência do Acre, e pelo Rio Branco também do Acre. Então, o Careca é um jogador do Norte do Brasil, se eu falei Nordeste anteriormente, eu falei besteira, peço perdão, mas, enfim, não dá para saber o que esperar, só nos resta torcer para que seja um reforço útil, mas eu apostaria, inclusive, que ele não vai ser aproveitado no Campeonato Brasileiro, tá? Até porque o calendário agora não está tão apertado quanto já esteve em outros momentos, né? E o nosso elenco vai comportar bem aí, sem a necessidade de um reforço. Mas, assim, se por ventura jogar, cara, tomara que dê certo, mas eu penso que é uma contratação muito mais para o Cruzeiro repassar para outro clube, para emprestar, para ver mais de perto em outro lugar, do que para jogar aqui efetivamente. Nos resta torcer, galera, vamos torcer e dar força aí para o gente boa aí, que ele consiga ter sucesso com a camisa do Cruzeiro, beleza? Então, deixa aí a sua opinião sobre esse jogador, se você já viu ele jogando, fala aí nos comentários, é importante, pode ser uma opinião boa para a gente esclarecer um pouco mais sobre ele. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal caso não seja inscrito e tamo junto. Muito obrigado, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho